Os meus caros amigos de Leão! Ora bem, meus amigos de Leão, esta fase pode ser uma fase extremamente emocional para vocês, ok? Esta Lua cheia do dia 7 de Janeiro pode ser bastante forte, lembrando-vos que nós vamos ter também, desde Março de 2023 até Março de 2024, o Ano Novo Astrológico, que vai ser regido pela Lua, que é o planeta que rege Caranguejo. Portanto, tudo o que vocês sentirem agora, provavelmente na Lua, a partir de Março vão começar a sentir também, e por isso é que era importante que vocês ligassem bastante àquilo que eu vou dizer agora, para poderem pôr em prática nas vossas vidas, ok? Então, como eu dizia, isto aqui mexe com uma área bastante sensível para vocês, que é a área do inconsciente. Aquela coisa que vocês não sabem muito bem de onde é que aquilo vem, mas vem. Os traumas que vocês já trazem, quiçá mesmo até geracionais, que vêm de outras vidas, que vêm da família e que vos é passado, e que de alguma forma vocês não sabem muito bem como é que é o que é dar. Vocês sabem que são sensíveis, vocês sabem que querem muito ajudar os outros, mas normalmente isto não costuma funcionar muito bem. Vocês são bonzinhos demais, eu até diria que vocês são um bocado totós, ok? Ajudam toda a gente um descoíbe para toda a gente e depois a coisa não corre assim tão bem como isso, ok? Então vai ser muito importante vocês prestarem atenção aos acontecimentos do género. Pessoas a abusarem da vossa boa vontade, ok? Vocês a darem, darem, darem e depois precisarem e ninguém vem ajudar-vos quando vocês precisam. Porquê? Porque é para vocês aprenderem a serem um bocadinho mais autoritários, a dizer que não, a dizer que não fazem, ok? Há uma frase muito gira que eu gosto muito que é Não des o peixe ensina a pescar, ok? É esta a frase que eu quero que vocês não esqueçam. Não des o peixe, ensina a pescar. E uma coisa que vocês podem fazer fantástica durante este ano, agora nesta fase e também durante o ano astrológico, é libertarem situações emocionais que possam estar a pesar. Será excelente vocês começarem a fazer algum tipo de terapia para vos poder ajudar, alguma pessoa que vos possa ajudar a ver as coisas numa perspectiva diferente e que vos ajude a libertar estas situações emocionais que estão nas vossas vidas, ok? Porque vocês vão ver que se aproveitarem bem este ano, e o ano a seguir vocês estão muito mais leves, ok? Para vocês começarem a perceber que foi feito um trabalho gigante, maravilhoso e que pode ser extremamente útil para o vosso crescimento em termos futuros, ok? Principalmente para vocês estarem mais estáveis emocionalmente, que é uma coisa que às vezes não é fácil para vocês. Combinado? Ok? Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto